Mas vamos colocar a última pauta aí, que ela é maravilhosa. Trisal. Você sabe o que é trisal, Gustavão? Estava lendo a matéria ali agora, estava estudando. Infelizmente, a gente sabe. Segundo a matéria, o trisal é uma realidade da vida, mas não da lei. Isso é matéria do Globo, tá? Abre aspas. Não sou eu que estou falando dessa porcaria, não. Os relacionamentos de três pessoas não são reconhecidos pela legislação do país, nem aceitos no Código Civil como conclusão familiar. A falta de jurisprudência, jurisprudência é o entendimento dos tribunais, tá, pessoal? Faz com que a luta pelos direitos garantidos a casais monogâmicos, como o registro de união estável e a transmissão de bens e herança em caso de morte, envolva sempre uma disputa judicial. A negativa dos cartórios em expedir registros de união estável para vértices destes triângulos amorosos assumidos é amparada em uma determinação do CNJ de 2018, que os impede de reconhecer uniões poliafetivas por três ou mais pessoas em escrituras públicas. Três ou mais? Três ou mais. A justificativa do órgão foi de que o documento implicaria na legitimação de direitos garantidos a casais ligados por casamento e união estável e o relacionamento de poliamor não era validado legalmente no país. Eu sinto, Adri, que a galera que está buscando isso daqui está querendo colocar isso como pauta de lei. Sim. Adri, Lir, Jorge, o trisal é uma realidade do povo brasileiro? Não, por óbvio que não. As pessoas têm que perceber, e olha que eu não sou exatamente um conservador nato, como vocês bem sabem, que as relações monogâmicas, as relações de casamento, elas são previstas por lei, pelas garantias, se tiver divórcio, a garantia de educação dos filhos, a garantia de manutenção da estabilidade financeira do casal, etc. Por uma razão muito simples. Um homem, uma mulher, uma família. Se você expande isso para 3, 4, 5, 6, 10, qual que é o limite? Quando um homem vai se divorciar, ele vai pagar para 10 mulheres? Aliás, ou quando uma mulher se divorciar de um homem, ela vai ter que receber pensão de 3, 4, 5 homens? Ou seja, é exatamente... Você cria a ruptura total da instituição do casamento e a ruptura total da instituição do casamento. Não estou nem dizendo da base sócio-afetiva. Quando você gosta de alguém, você não quer partilhar esse alguém com outras pessoas, a não ser que você não ame esse alguém. Quando você está apaixonado por alguém, eu já falei aqui milhões de vezes, você cria, não precisa nem ser uma coisa imposta, o princípio da fidelidade e da exclusividade a esse alguém. Um ser humano não consegue amar 10 mulheres ao mesmo tempo. Ele pode desejar 10 pessoas, uma mulher, um homem, um homem, uma mulher. Pode sim, se ele tiver um princípio de promiscuidade, ele pode ficar com mais. Agora, estabelecer a ordem jurídica socio-afetiva dentro do Estado, na legislação, de você querer ficar com 14, 15, 17, 3... Quantos eu posso pagar? Todo mundo agora vai virar Salomão. O Salomão era rei. Então, ele tinha mil mulheres, ele tinha um harem. Mas, mesmo assim, não devia direito nenhum a essas mil mulheres. Elas que deveriam obrigações. Você quer fazer uma coisa monárquica, imperial, autocrática de você ter? Você tem que construir um império e um reinado tirânico sobre os seus auspícios. Agora, na vida comum dos cidadãos, das pessoas, é impossível estabelecer a legitimação de um trissal ou de um polissal por razões óbvias. Você não vai conseguir dar os direitos inequívocos aos seus inúmeros cônjuges, nem você vai querer explorar seus inúmeros cônjuges para que todo mundo te sustente. Você tem 10 homens, aí a mulher vai querer ser sustentada pelos 10. É completamente patético isso que está acontecendo, entendeu? Então, você querer estabelecer a jurisprudência do surubex organizado é exatamente mais um dos vícios completamente estapafuros desse pseudo-progressivo que está querendo se enfiar e se embrenhar, e já se enfiou em boa parte, na própria justiça brasileira. Duda, isso daí tem a ver com o fim da família, né? A gente fala muito sobre a esquerda tentando esgarçar constantemente o tecido social e promover o caos, e eu acho que isso daí vai exatamente nessa linha. Não tem pauta mais antagônica aos princípios e aos valores do povo brasileiro do que essa, que envolve gradualmente você descaracterizar o que é a família brasileira. Porque a família é um conceito natural, né? É, exatamente, porque são ataques, Marco, que eles vêm de muitas frentes diferentes. você tem a turma da poligamia, que eles chamam de poliamor, não é poliamor, poliamor não existe, é poligamia. Que é, gente, esses dias eu vi um casal, não é um casal, como é que chama isso? Um quintosal? Sei lá. cinco pessoas. Eu acho que eram três caras e duas moças. Mas o último eu tenho certeza era um cara, porque parece que ele era trans, então também tenho muita certeza. E é um grupo, né? É tipo, é uma banda, é praticamente uma banda ali, morando junto com criança no meio. filho, né? Porque eles tinham filhos. Então, é uma loucura, porque você já começa ferrando tudo aí. Aí, da outra frente, você tem o grupinho das pessoas que estão mexendo na legislação para tirar os termos pai e mãe de todos os lugares possíveis. Hoje, quando você entra numa escola pública, não tem mais dia dos pais ou dia das mães. É dia de quem cuida de mim. Porque, ah, algumas crianças não têm pai, algumas crianças não têm mãe, algumas crianças têm dois pais, duas mães, algumas crianças moram com os avós, algumas crianças isso e aquilo. Então, por quê? Algumas crianças específicas estão numa situação anormal, nós temos que cancelar todo o resto e ignorar a situação comum de todas as outras crianças e tirar delas o direito de celebrar essas datas. E você tem a galera que quer tirar isso dos documentos, por exemplo, muitas vezes, quando a gente tem que preencher um documento, não está mais escrito pai e mãe. Está escrito filiação 1, filiação 2. E a gente também tem a galera da ideologia de gênero que diz que homem engravida, que mulher também é pai, que isso e aquilo, porque eu sou homem e eu pari, e eu sou mulher, mas eu sou pai, e eu sou homem e eu estou amamentando. Então, são muitas frentes de ataque, contra a família. E quando a gente fala de família tradicional, é exatamente disso que a gente está falando. Eles dizem que a direita inventou que a gente quer destruir a família. Não é invenção. Não é invenção. Está na cara de todo mundo. Não é nem que eles querem destruir a família, eles querem remodelar. Eles querem que a família seja um conceito que hoje em dia é o que a gente chamaria, por exemplo, de fraternidade. Sabe? Eles querem transformar qualquer tipo de fraternidade ou de associação em família. E aí, é muito engraçado quando você olha para livros de comunistas antigas, como a Alexandra Kolontai, por exemplo, que era uma feminista comunista, membro do partido da União Soviética, lá na Rússia e ela falava que não haverão mais os meus filhos, haverão os nossos filhos. Todos os filhos serão filhos de todas as mães. E que todo mundo vai cuidar de todas as crianças e que vai ter as amas de leite para toda criança ser amamentada por diversas mulheres diferentes e que vai ter a creche coletiva, que a criança não vai mais ficar ali vivendo só com o pai e com a mãe e tudo mais, porque embora você ainda precise de um homem e de uma mulher para gerar uma criança, eles querem que a criança não precise mais de convivência nenhuma com nenhum desses dois. Também existe a glorificação da mãe solteira, sabe? A mãe que tem quatro filhos, cada um de um cara diferente. Todo mundo diz que ela é empoderada porque ela dá conta de cuidar dos quatro. Não, você não é empoderada. Você é irresponsável. É diferente. Então, existem, são muitas frentes de ataque. É a facilitação do divórcio por qualquer motivo, sabe? Esse tipo de coisa, antigamente, o casamento era um contrato de fato para você se divorciar, tinha que haver quebra de contrato, né? Agressão, traição, mentira, essas coisas. Hoje em dia, ah, cansei. Então, além disso criar uma zona moral, comportamental, isso cria uma zona jurídica também. Porque vamos supor um casal, um grupo de cinco pessoas, eles têm um filho. Se eles se separam, a criança fica com quem? Ah, guarda compartilhada. Como é que vai compartilhar isso? Quem que vai ter que pagar pensão? Quem não vai? Então, tudo vira uma zona, tudo vira uma bagunça. Assine o Fio Diário. Assim, você vai ter acesso integral ao programa completo Adrides Sobretudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí. Adrides Sobretudo, o Fio Diário. O Fio Diário. Tchau, tchau.